E hoje passou um filme pela minha cabeça. Enquanto eu me arrumava, lembrei de cada momento que passamos juntos. E foram tantos momentos ao longo desses quase seis anos. Vida, esse presente é só para eternizar esse momento. Essa foto tem um grande significado para mim. Foram muitas risadas, muitos choros também. Tivemos nossos altos e baixos e longas conversas ao telefone para ajustar os ponteiros quando o relógio ameaçava atrasar. Ela representa como eu me sinto quando estou com você. Me sinto acolhida, protegida. Me sinto, além de tudo, muito amada. E hoje eu só quero agradecer a Deus por colocar no meu caminho um homem tão bom. Um cara íntegro de coração gigante, que me amou gordinha, magrinha, loira, morena. E que eu sei que vai me amar e cuidar de mim do jeito que eu sou. De agora em diante, você será sempre meu porto seguro. Obrigada por cada momento. Com qualidades e também uma porção de defeitos. Obrigado por ser meu amigo, meu companheiro, meu porto seguro. Enfim, meu amor. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.